que agora tem piscina aquecida, que o campo de futebol ficou bonito e que hoje de manhã deu rolo, confusão lá no CSU pelas vagas para as pessoas participar das atividades do CSU. O bicho pegou aí cedo, o que aconteceu Letícia? Boa tarde, Salsicha. Sim, porque começaram essas inscrições para as atividades aqui no Centro Social Urbano e o pessoal, para garantir a vaga, chegou aqui na frente, a gente até recebeu imagens, chegaram aqui de madrugada, né, para conseguir se inscrever, no caso hoje, para hidroginástica. Essas vagas seriam distribuídas para pessoas acima de 60 anos de idade. E a grande confusão, o grande rolo, como você disse, é porque o pessoal ficou esse tempo todo na fila, as inscrições começam 8 horas da manhã, mas para garantir, como disse, chegaram de madrugada, então esse tempo todo esperaram na fila e segundo o pessoal que estava aqui aguardando, não foram distribuídas todas as vagas prometidas. Nós recebemos uma nota da Prefeitura de Maringá que alegou que está seguindo a programação normal. Então, o total de vagas para hidroginástica acima de 60 anos é de 300 vagas. E como já tinha sido programado, metade ia ser distribuída hoje e a outra metade amanhã, ou seja, a salsicha. Hoje eles entregaram 150 vagas, né, distribuíram 150 vagas e amanhã vão ser distribuídas as outras 150. Para o pessoal de casa lembrar também, e a Prefeitura fez questão de trazer isso na nota, é que essa programação das inscrições vai acontecer até dia 15, então as inscrições vão estar acontecendo até o dia 15 ainda. Vamos dar uma olhadinha como está sendo programada essas inscrições para as atividades aqui no Centro Social Urbano, olha só. Dia 9 e 10 de março, a lista de espera para natação e hidroginástica a pessoas abaixo de 60 anos. Então, até amanhã, hidroginástica até acima de 60 e a partir de quarta-feira até terça-feira, quarta-feira dia 9 e dia 10, para abaixo de 60 anos. Dia 11, lista de espera para as atividades de ginástica e esportivas destinadas ao público acima de 60 anos. Dia 14 já começam as atividades, então segunda-feira da semana que vem já vão estar acontecendo as atividades aqui no Centro Social Urbano. E no dia 14 e ainda no dia 15, a lista de espera para atividades de ginástica e esportivas destinadas às pessoas abaixo de 60 anos. Lembrando, Salsicha, para vir até aqui e fazer essa inscrição está acontecendo nos horários entre as 8 horas da manhã às 11 e meia da manhã, 1 e meia da tarde até as 5 horas da tarde. E essas inscrições estão sendo feitas presencialmente. Então, precisa vir até aqui mesmo no Centro Social Urbano, que fica na rua Haiti 908, na Vila Morangueira. Então, pessoal que quer garantir uma atividade aqui no Centro Urbano, precisa vir presencialmente até aqui. E lembrando, essas vagas estão sendo distribuídas metade um dia, metade no outro. Salsicha? O problema é que tem que ir presencialmente, o povo está indo, inclusive tem gente que madrugou. Ué, teve gente que queigou lá 3, 4 horas da madrugada, hoje cedo, para conseguir uma senha, para conseguir uma vaga para fazer atividade aí no CSU. Só que aí foi chegando e falou, ó, 50 senhas, vai ter 50 senhas para segunda-feira. Olha o tamanho da fila. E aí as pessoas foram contando, falou, mas peraí, não tinha 50 pessoas na minha frente e não sobrou senha para mim? Então, isso que deu o quiprocó hoje cedo lá no CSU, aqui em Maringá. Porque a gente vê pelas fotos que as pessoas tiraram aí, tá vendo? O povo estava na fila, não tinha nem amanhecido o dia, o povo estava lá esperando. E aí, na hora que foram distribuir as senhas, a pessoa falou, mas não tinha 50 na minha frente e agora não sobrou senha para mim? O que aconteceu com essa senha? Aí deu um rolo, deu a confusão. Não precisa dar uma atençãozinha lá ao pessoal da prefeitura para fazer certinho, organizado a situação. Se é 50 pessoas, tem que ser as 50 primeiras da fila, não é? Para não ter confusão nos outros dias também. Mas hoje, no primeiro dia, já deu rolo, já deu confusão, já deu o quiprocó e já teve gente que saiu brabo da vida lá porque não conseguiu uma das vagas para fazer as atividades ali no Centro Social Urbano de Maringá. Vem comigo aqui. Quando o Centro Social Urbano era tudo arrebentado, tudo destruído, estava uma vergonha, tinha muita gente que, mesmo sendo uma vergonha, ia lá fazer as atividades. Não é, Maringá? Vamos falar a verdade aqui na televisão? É ou não é? Quando estava tudo destruído, o CSU, o povo ia lá para fazer as atividades. Agora que reformou, é piscina aquecida, é não sei o quê, é não sei o quê lá, agora todo mundo quer. Não é? E aquelas pessoas que faziam as atividades antes, que, como diz, que amassou o pão, que ficou lá naquele tempo que era...